Olá, tudo bem? Você é empresário, comerciante, DJ ou produtor de conteúdo? Aqui temos um banco de vozes completo. São locutores masculinos, femininos e infantis que estão sempre à sua disposição para gravar o seu material. São excelentes vozes para destacar, vender ou divulgar o seu produto. Aqui nós gravamos de tudo o que você imaginar. Locuções em off, spots, vinhetas, aberturas para show de bandas e de DJs, chamadas para shows e eventos, comerciais para rádio, TV, carro de som, locuções para documentários e vídeos. Isso mesmo, vídeos comerciais. Tudo o que a sua empresa precisar em propagandas, pode contar com a gente. Acesse nosso site e conheça nossos trabalhos. Ou se preferir, mande seu orçamento para esse e-mail que está aparecendo agora aqui na sua telinha. O que você precisa, nós temos a solução. E aí, o que você está esperando? E aí, o que você está esperando? E aí, o que você está esperando?